Abertura 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 Pelo glória, só podemos em Deus Deus, 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 Deus Perdão pra sair do poder Somos seus filhos, queremos dar Trostados, ósseos Com verdade, o Espírito em todos nós Arredondamos iguais a Ti Todos os corpos serão Glorificarão e adorarão Aleluia, aleluia, aleluia Ao Senhor, aleluia, aleluia Pelo sangue e do ponteiro Toda língua, toda trigo, toda raça Viva salão, vem glória, vem alma Pelo glória, o poder de Deus Vamos nos curar Vamos nos curar Vamos nos curar Vamos nos curar Que cresceu ao Senhor Oh Senhor, oh Senhor Aleluia, 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 o Senhor Aleluia, aleluia, pelo sangue do ponteiro Toda língua, toda brinco, toda nação E nação, que glória, que honra, que loucores da ponteiro Aleluia, 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 o Senhor Aleluia, aleluia, pelo sangue do ponteiro Toda língua, toda brinco, toda nação E a sala é uma glória, é uma glória, eu vou exaltar o Correio de Deus, eu vou exaltar o Correio de Deus, eu vou exaltar o Correio de Deus. Amém.